Fala pessoal, também temos cultura, aqui vou mostrar as imagens para vocês de todo mundo aqui presente para assistir as andorinhas na migração nessa câmera não vai aparecer, depois eu mostro as imagens para vocês mas aqui no céu está preto, 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 lotado de andorinhas, elas estão fazendo a migração aí aqui onde vocês veem elas fazendo a volta, aquela bolona é porque elas estão paradas esperando o outro grupo que está chegando tem um monte de andorinha vindo de lá para cá aí a Kili Capoco junta e aí elas seguem em viagem nesse caminho então muito bonito, muito bonito mesmo não sei se vocês já tiveram a oportunidade de presenciar, de vivenciar isso aí a criançada está fascinada, a criançada não consegue desgrudar os olhos das andorinhas elas estão fascinadas aqui com a migração das andorinhas né Estelinha, o que você acha das andorinhas? está voando já pensou se a Estelinha pudesse voar? já pensou e a Estelinha voa? como que a Estelinha voa? assim, batendo asa lá no céu lá no céu então quem que está lá em cima no céu voando? as andorinhas andorinhas muito lindo né top, top, top demais vou mostrar, vou tentar, aqui nessa câmera não pega vou mostrar o outro lado de lá para vocês verem o que a gente está vendo aqui olha lá o bunhado que está lá ali né estou ali esperando aqui elas estão ali tem um grupo lá mas falta pouquinho, está vindo pouquinho agora e aqui ó que legal como elas são unidas né gente e lá, não sei se vocês não conseguem ver, não aparece aqui na imagem olha que legal o circo que elas estão fazendo parece um ciclone olha lá olha gente é como a gente não fica parada no ar né então eles ficam rodando assim em volta esperando os companheiros igualzinho o ciclone então ele está aí que legal ah que legal que legal não, 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 não olha no céu olha no céu olha no céu olha no lente um monte A areia A areia, de tarde brinca Deixa esquentar Nossa, aí demora, né? A Juju vendo A Clarinha chegou A Juju que ainda vai ter Tira a touca dela A ver se ela consegue Lá, Ju Lá, Juju Lá, lá em cima, Ju Lá, Juju, lá em cima Alá, Alá Clarinha Alá Clarinha Olha a boca da Clarinha Olha a boca da Clarinha Aqui é milhares Olha lá, nossa, tem um monte Então tem um monte de pica-pau aqui Será que é ele que faz Por causa que é isso que faz o pica-pau? Esse barulho Olha lá naquela árvore Tem três, ó Olha lá, quatro Cinco agora Nossa Quanto? É pica-pau É o pica-pau Pica-pau do peito branco Pica-pau do peito branco Pica-pau do peito branco Do peito branco Olha lá, ó Bom, não sei se é o pica-pau também Não é só porque ele Deu umas brincadas É o pica-pau O pica-pau Tomei, tô tomitinho Ah, eles estão tomando